Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Ele fica que gostou de fazer Passar na telepote Bebe roda Bebe roda Tanta putaria vai rolar Bebe roda Bebe roda Boca Bebe roda Tanta putaria Esse não brilhei, da barrilha, da moça Vai nós, vai nós, vai nós, vai nós, vai nós Vinha tocha Fala, você tá no chão, você tá no chão Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando A Glock com o petão de trânsito Taca, 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 pica Taca, 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 pica Eu vou passar sarrando Olha quem tá vindo ali, olha quem tá vindo ali Esse é o DT Matheus da EMP, porra Amigos de grava, amigos de grava, amigos de grava com pés de treta Irã do cão se levanta, dá uma pistola passeio Irã do cão se levanta, dá uma pistola passeio Os amigos chegam no baile com a Glock com pente de trinta Os amigos chegam no baile com a Glock com pente de trinta Quase rasgando a camisa Com a cintura Com a cintura Com a cintura ignorante Com a cintura ignorante Múltimo novo pra todas novinha Que tá assanhadinha Vai que ela deixa Ela gosta Isso deixa ela excitada Chega pertinho dela E manda essa parada Chega pertinho dela E manda essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Sarra, Sarra é essa parada Encostar nela e sarra, encostar nela e sarra Encostar nela e sarra, sarra, sarra essa parada Anda, 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 anda Anda, 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 anda DJ Mateus chegou e não aquece a chora Que o moleque tá embrasadão e vai te tacar a piroca DJ Mateus chegou, piranha, aquece a chora Que o moleque tá embrasadão e vai te tacar a piroca Novinha senta, me fode, é Novinha senta Novinha senta, me fode, é Novinha senta, me fode Mas esse é o Manu Matheus, tá ligado, deu prazer Sentadinha na pica, tu fica bonita Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha na pica, tu fica bonita Bota a mão no joelhinho e começa a descer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Desce, desce e começa a descer Desce, desce e começa a descer A polícia tem cara que gosta A Luana tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta A Ana tem cara que gosta Eu vou descendo no talento Subindo, vou no talento Mexendo, vou no talento Eu vou descendo no talento Tem этуmente na Candidinha! S racial, Os pros 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 padrers. Desbarrei, no bairro do rodo Tu me encarou com aquele olhando Que começa a noite de escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada, a parada, a parada Indicando que ia dar bom, peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha treta que hoje você já sabe Desce na, desce na, fica sem manhã, sobe na, fica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar tu tirou Desce na, desce na, desce na, desce na, desce na, festa na, festa na, festa na Fica sem manhã, sobe na, fica sem manhã Mostra para o Matheus, que tu é brava na cama Esse é o DJ Matheus, o moleque é capa-geste Ele tá em braçadão, jogando nas periguete Soca, soca, mete, mete, toca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, 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 mete Tem dia que não tô no astral Tem dia que nós não tá legal Tem dia que nós tá car... Nós quer um sexo animal Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Fico de quatro, que hora é essa? Pro DJ Matheus, eu jogo a pepeca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho da puta Toca, choca, machuca, machuca, machuca Mede, mete, 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 mete Subo nessas periguas Vem pra vipa, vem pra vía, vem pra vía, vem pra vía Vem pra vía, vem pra vía, vem pra vía, troz a amiguinha Vem pra vía, troz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha DJ Matheus passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência dos amigos que te pegou bolado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência que nos cria que te pegou bolado Calma Karen, tomauba Toma Karen, Toma Tomei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma, Toma Bota uma só de pau, bota uma só de pau Bota uma só de pau, bota uma City Pode vir, toma as forras e pau, pode vir Quero ver tua priada imaginou o botão das maras Vai, 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 não toma toma Vai, vai, não toma toma Vai, vai, vai no tomatoma O DJ, o DJ, o DJ Matheus Já bota elas porque elas são piranhas O DJ Niki Alves Elas, elas doidonas de balinha e de maconha Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Pentei, pentei, pentei pro Niki Ele me deixou tarada Eu dei o DJ Matheus e ele me deixou tarada Vou te cuidar de novo Só porque eu sou safada Vai, Mateus, João, cara Vai, Mateus, João, cara Vai, Mateus, João, cara Vem me comer de novo Só porque eu sou safada DJ Matheus lançando mais uma roda que a outra Joga, joga a buceta pros cria O bota fogo no ponte da praça Joga a buceta pros cria O bota não no planetinha Joga a buceta pros cria Esse é o mano Nandim que te pegou de perna aberta O meu mano Bádio te pegou de perna aberta O Juninho da Vasco te pegou de perna aberta O mano, o mano Bodão que te pegou de perna aberta Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim Com a golpe de rajada Ela quer a zeva verde Ela quer dar pra batida Ela quer o 507, ela quer o 505 Ela quer a zeva verde Ela quer dar pra batida Ela quer o 507, ela quer o 505 É trapa, 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 trapa da mané Onde chega para tudo Os amigo aqui do rodo Esse é o bote do rodo Tira o noite de, noite de, noite de Representa Narbucir Falou de um 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7 Lembrei do bote, bote, bote Bote do rodo Bote do rodo Esse é o bonde do coroa Esse é o bonde Bond do rosto Passou na televisão, em geral já tá ligado Nectiba, nectiba, nectiba lá no asco Nectiba, nectiba lá no asco Nectiba, nectiba lá no asco Bond do rosto Nectiba, nectiba lá no asco Nectiba, nectiba lá no asco Nectiba, nectiba lá no asco Passarada e foca Bond do rosto Nectiba, nectiba lá no asco Que é vagabundo? Nós que é o trembole, meu mano CL O bloco tá na pista Custa o que custar? Essa porra aqui não é baile de milícia não, mermão! Essa porra aqui é baile de comando vermelho, hein! Quem é comando vermelho brita só em Deus! Quem não gosta dos alemão do Cesarão Levanta a mão aí, porra! Quem não gosta dos alemão? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Delvota a mão cara! Aaaaaah! 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 O rosto sempre vai ser nosso, não adianta tentar Vamos botar pra ralau! Vamos botar pra ralau! Amiga, o DJ Matheus me chamou pra base dele semana passada Caralho, ele me pegou de jeito Eu falava pra ele, não para Eu não parava, ia com muita força Ai, fiquei muito estresou Depois chegou o empresário dele, o Michel Colocou de quatro Ai, amiga, tudo que eu queria Ele me chamou pra ir essa semana lá Vamos comigo Ela brotou em campo grande sabendo qual é o chão Veio na intenção errada de poder fumar uma época Eu tô bloqueada, eu lembrei daquela visão Vai mamar no cantão Vai mamar no cantão Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Ela quer cansar Ela quer cansar e já tô cheio de visão Ela quer medir e eu só tinha uma opção Ah, não DJ Matheus se comeu em cima do caminhão Vai, ah, não Ah, não DJ Matheus pega firme e a jovinha tão sabendo Meu braço de cama, boxe, parece um bicho mexendo Vai Matheus, não para Vai Matheus, não, 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 não para Vai Matheus, não para Ai, 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 me mochado Ai, 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 me mochado Só quem tá de fuzil, levanta pro alto Só quem tá com aquele acabolado, levanta pro alto, porra O acasão dos irmão, sai na pareta de fogo O acasão do Antunes, sai na pareta de fogo O acasão do Manonem, sai na pareta de fogo O acasão do Bodão, sai na pareta de fogo O acasão do Juninho, sai na pareta de fogo O fuzil do Pingo, sai na pareta de fogo O fuzil do Mano, toca, sai na pareta de fogo O R3 do Orelha, sai na pareta de fogo Que, 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 K.O. Cola, que, cola, que, cola, que, tá Cola, que, cola, que, cola, que, tá Cola, que, tá, só a camara, cola, que, tá, só a camara Sempre levanta a mão pro alto, quem não gosta de terceiro Vai, 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 amor do Pingo Eu, 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 eu quero o DJ Mateus DJ Mateus tá te olhando Vem perereca bandida, vem perereca malamandar Se acabar na pirita, entre elas umas baladas Com todas elas, bem fechado no asfalto E cobiçado na favela Esse é o DJ Mateus Que deixa as mina maluca Por isso que elas pediu E ele lançou mais uma Dicu, 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 dicu De quatro que é Pro DJ Mateus Eu jogo a pé, pé, pé Se não vem por bem, você vem por mal Se não vem por bem, você vem por mal DJ Mateus, de qualquer jeito Vai te tacar o pau Vai te tacar o pau Se não vem por bem, você vem por mal E tem mais de qualquer jeito, vai te tacar o pau Se não vai se sentar na minha pira que é, vai gostosa Tu vai se sentar na minha pira que é, vai gostosa Vai sentar no devagar vai ficando sem parar Vai sentar no devagar vai ficando sem parar Desce quando o DJ toca, trava e vai devagar Se sai lá, se toca, pode chegar pra lá Desce pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Se bum bum, faz com batum, se bum bum, faz com batá Se bum bum, faz com batum, balapum, balapum, joga ele pro ar Se bum bum, faz com batum, se bum bum, faz com batá Se bum bum, faz com batum, balapum, balapum, joga ele pro ar Olha aí Falou DJ Matheus, o moleque é o bicho, não tem jeito Meu parcerim, o moleque é a relíquia, foda O DJ Matheus tá aí, hein É nóis que tá, é nóis que tá Aquele pé que gostosão no azeite Passar nada nem pode Crê me rola